Aqui é a Leões de Sampa, presente no jogo do esporte, futebol feminino. É uma bandeira da Leões de Sampa, tem que fortalecer o futebol feminino. Porque a gente cobra medalha na Olimpíada, mas agora é a hora de ir pra aqui bancada pra incentivar as meninas a jogar futebol pela gente. E o esporte a gente segue em todo canto. Pelo esporte nada! Tudo! Pelo esporte nada! Tudo! Como vai ser para sempre será! Casar! 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 A turma é mesmo boa! É mesmo da Fusaca! Esporte! 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 Venha pro jogo do futebol feminino! Venha pro jogo! As mulheres merecem a mesma coisa que os homens! Igualdade! Beijo, Ju! Valeu, meu esporte! 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 Esporte, eu te amo! Esporte, eu te amo, meu amor! Esporte, eu te amo! Esporte, eu te amo!